Olá, eu sou o Vitor Hugo e vou apresentar o trabalho denominado Energias Renováveis, uma abordagem a partir da aprendizagem baseada em problemas, desenvolvido no meu TCC, em parceria com a professora Daniela Corrêa. Bom, o trabalho se dá nesse contexto de crise energética e uma crise ambiental que flagra a necessidade de a gente discutir essa temática em sala de aula. Nós vivemos num momento em que são elevados os níveis de ocorrer a energias renováveis com baixo impacto ambiental. E aí nós precisamos promover a conscientização do público e um dos espaços para a gente trabalhar essa discussão é a sala de aula. E, portanto, a gente buscou metodologias ativas, em especial aqui a aprendizagem baseada em problemas, para mobilizar diversas características, diversas habilidades dos estudantes na resolução de problemas, troca de conhecimento, pesquisa, tomada de decisão. E o objetivo do trabalho foi, então, apresentar e analisar os resultados da implementação de uma sequência didática sobre energias renováveis associadas. Materiais e métodos, a pesquisa de abordagem qualitativa e do tipo intervenção pedagógica, de acordo com o Damiani, 2013. E a sequência didática envolvia horas expositivas, dialogadas e atividades investigativas, divididas em 13 momentos, ao longo de seis semanas. Foi composta de 24 participantes que cursavam o itinerário formativo de energias renováveis. E os dados foram coletados e analisados e interpretados também à luz da análise de conteúdo de Bardun. Bom, esse é o quadro síntese da sequência didática. Então, envolveu a aplicação de questionário inicial, a aula expositiva dialogada, apresentação de debates em torno do tema, para fomentar essa discussão pelos alunos, a proposição dos problemas e a elucidação também dessas questões. E esses alunos, então, devolveram uma apresentação sobre quais seriam as propostas de resolução das situações. Resultados e discussão. Bom, nós dividimos a análise em três categorias. A primeira, impactos da geração e consumo da energia elétrica. Na questão 9 do questionário inicial, 20 dos 24 estudantes apontaram corretamente recursos renováveis, predominantemente sol e vento. Ou seja, eles já tinham uma ideia do assunto. Com relação à questão 4 do QEF, que tipos de usinas são mais vantajosas no que se refere aos impactos ambientais, os estudantes citaram biomassa, 13 estudantes, solar, 10 estudantes, eólica, 8, hidrelétrica ou hídrica, 4 estudantes. A biomassa foi citada pela maior parte dos estudantes em razão justamente da sequência didática que foi aplicada e da atividade de categoria 2, forma de minimizar os impactos da produção de energia elétrica. Na questão 2 do QEI, quais medidas podem ser adotadas para diminuir os impactos negativos causados pela geração de energia elétrica no meio ambiente? Metade dos participantes são assertivos ao mencionarem o uso de recursos renováveis. Ao comparar as questões 2 do QEI com aquelas dadas à questão 6 do QEF, que tem um raciocínio semelhante, percebe-se que houve um aumento significativo na quantidade de estudantes que apresentaram uma proposta viável. Aqui, quase a totalidade dos estudantes apresentou uma proposta viável. Na categoria 3, formas de reduzir gastos com energia elétrica, em uma pergunta fechada, questão 4C do QEI, os estudantes foram questionados sobre as principais motivações para tal economia, e 19 apontaram redução nas despesas domésticas, enquanto 5 alegaram motivações ambientais. Os estudantes participantes são pertencentes a uma escola pública localizada em uma área periférica da cidade de Campo Grande, MS. Assim, é razoável afirmar que se tratam de pessoas em vulnerabilidade social, cujo impacto detalha-se. Bom, conclusões. A SD sobre a temática energias renováveis, ancorada nos princípios da ABP, promoveu uma abordagem em apropriação de novos conhecimentos envolvidos no processo da geração da energia elétrica, a partir de recursos renováveis, bem como as vantagens do uso de energias renováveis, tanto em relação ao seu aspecto econômico quanto ambiental. Ocorreram indícios de progressão do conhecimento dos estudantes em relação à associação, defeito estufa e do aquecimento global, com o uso de alternativas de geração de energia não renováveis. Foi observada uma tendência a considerar parâmetros financeiros em detrimento de parâmetros ambientais. Muito obrigado.